Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-etáfrica, acompanhando, acreditando. Eles estão juntos do início até a formatura. Ela cabe literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. E aí Salve, salve, concurseiro e concurseira da Implacável Concurso. Bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos tratar aí de um tema de suma importância para a sua prova, especificamente para a prova da Guarda Civil Municipal de Santa Rita, lá na Paraíba. Já estava analisando aqui o edital dos senhores, um edital muito bacana, tá? Trazendo aí diversas matérias muito legais aí para o seu concurso. Contudo, é um pouco diferente aí do que nós temos observado em termos aí de Guarda Civil Municipal pelo Brasil inteiro, tá? Então, estudem, se dediquem e nós, a Implacável Concurso, com certeza, já estamos fazendo o melhor curso para você nesse sertane. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vem comigo na tela porque a aula hoje será curta, tá? Trouxe para vocês, inclusive, algumas questões aqui para ficar, o entendimento ficar um pouco mais fácil. É uma aula de ECA, né? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente e dois artigos somente. Tanto o 129 e o 130. Por quê? Esses artigos normalmente não caem em concursos públicos, tá? Especificamente de Guardas Municipais. Mas, no edital de vocês, inovou e está trazendo. Tanto o 129 quanto o 130. Se ele está trazendo, com certeza, vai estar dentro da plataforma da Implacável Concurso, beleza? Então, vem comigo na tela, sem mais delongas, que a aula vai ser rápida, objetiva, do jeito que vocês gostam. Olá, Guarda Civil Municipal de Santa Rita na Paraíba, concurso aí de 2024. Sou o professor Ramos. Deixa eu me apresentar também, né? Talvez vocês não me conhecem. Sou o professor Ramos aqui da Implacável Concurso. Já sou professor há mais de 10 anos e também sou guarda municipal há mais de 10 anos também. Então, já estive do outro lado da telinha também, já estive estudando muito para concursos de guardas municipais. Eu fui aprovado em diversos concursos, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal, tá? E hoje eu exerço o cargo de guarda municipal já há mais de 10 anos, beleza? E ajudo vocês, concurseiros, a seguir esse caminho. A guarda civil municipal está crescendo demasiadamente, muito, em todos os estados do Brasil. Eu sou aqui do estado do Paraná, mas aí norte, nordeste, nós estamos verificando aí que realmente a guarda civil municipal tem tomado aí um protagonismo dentro da área da segurança pública e está chamando bastante atenção os concursos de guarda municipal, né? Então, nada mais justo do que as provas, eu estou analisando, eu analiso prova do Brasil inteiro e está vindo num nível um pouco mais complicadinho para vocês, tá? Quem fez prova lá quando eu fiz lá em 2009, 2010, 11, 12, foi quando eu comecei nessa área de concursos públicos, as provas eram mais tranquilas. Agora as provas estão um pouco mais difíceis até mesmo, porque os concurseiros estão se especializando a cada dia mais. Mas o primeiro passo que você já deu, né? Que é estar na aula da EPLACAR para o concurso. Vamos lá. ECA Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos falar na aula de hoje sobre as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. Então tem algumas medidas que o ECA traz, tá? Aqui nós vamos fazer uma divisão, tá bom? De medidas sancionatórias, tá? Medidas sancionatórias e medidas assistenciais. Já fique claro aí essa divisão e coloque essa divisão no seu material, tá? Escreve, pode escrever mesmo lá, tá? Nós vamos fazer essa divisão. Porque na hora da prova, se eles falarem sobre medidas sancionatórias ou medidas meramente assistenciais, você já sabe que o ECA também traz essa divisão. São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Primeiro, encaminhamento ao serviço de programa oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Depois eu venho aqui, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos. Aqui tanto o alcoólatra quanto o drogas, né? Encaminhamento para tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos e programas de orientação. Obrigação de matricular o filho ou o pupilo e acompanhar a sua frequência e aproveitamento escolar. E obrigação de encaminhar a criança ou adolescente para tratamento especializado. Nota-se aqui, galera. O ECA, ele dá uma preferência sempre para a família natural. Às vezes, aquela criança ou adolescente está em risco, mas porque o pai é alcoólatra, a mãe é alcoólatra ou dependente químico. Então, ao invés de eu retirar essa criança do seio familiar da família natural, o que eu passo? Eu passo o tratamento dos pais, né? Às vezes, um tratamento ali já será resolvido. Eu não preciso tirar essa criança, colocar numa família substituta. Eu não preciso retirar essa criança e colocar para adoção. Eu não preciso disso. Então, eu faço uma medida assistencial. Eu faço uma medida para os pais, tá bom? Então, coloque isso na sua cabeça que vai ficar muito legal. Mas, resolve. Vamos. Às vezes, resolve. E, às vezes, não resolve. Por isso que eu tenho as medidas sancionatórias, tá? Então, eu fiz essa divisão aqui para vocês para ficar bem mais fácil. Então, eu tenho encaminhamento a serviços de programas oficiais e comunitários de proteção e apoio à promoção familiar. Inclusão ao programa oficial comunitário de auxílio para tratamento de alcoólatras e toxicômanos. Encaminhamento ao tratamento psicológico. Às vezes, os pais, os responsáveis, passam por problemas psicológicos. Então, eu tenho dentro do município, e vocês vão atuar bastante nisso, tá? Bastante apoiando os fiscais da prefeitura, apoiando os conselheiros tutelares, tá? Então, por isso que vocês têm que saber muito sobre o ECA, tá? Então, vocês vão apoiar, vocês vão verificar que aquela família ali precisa de ajuda. E essa ajuda, o município, ele é obrigado a fornecer, tá? Então, vocês, como guardas municipais, vão prestar bastante esse tipo de auxílio. Lembre-se, o ECA, ele faz a proteção, mas ele quer sempre essa criança ou adolescente na família natural. Então, ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Aqui, eu tenho as medidas sancionatórias. Aí, eu tenho a advertência, perda da guarda, destituição da tutela e suspensão da destituição. Esse impacto do poder não tem mais, tá? Eu vou riscar para vocês aqui, porque não existe mais que essa expressão foi substituída lá em 2009, tá? Então, risquem no material de vocês também. Se vocês pesquisarem essa lei, vai estar do jeito que eu coloquei para vocês. Mas, eu já coloquei entre parênteses aqui que essa expressão foi substituída. Não existe mais o pátrio poder, tá bom? Suspensão da destituição do poder familiar. Ramos, isso aqui é sancionatório? Sim. Porque são medidas mais gravosas, medidas extremas. Não tem mais como recuperar aquele pai, já fizemos de tudo. Ou a situação é muito mais gravosa do que simplesmente eu tratar dessa família. Então, eu tenho que, realmente, eu tenho que dar uma advertência, eu tenho que... Ele vai perder a guarda, ele vai destituir a tutela, beleza? Então, eu tenho que aplicar medidas sancionatórias, não resolvendo as anteriores, tá? Eu posso nem tentar as medidas não sancionatórias, sim, tá? Às vezes, a situação está tão grave que eu já tenho que ir direto nas sancionatórias, beleza? Até a advertência aqui, e essas medidas aplicáveis, o conselho tutelar pode fazer. Que é a inteligência aqui do parágrafo fundo, tá? Na aplicação prevista no inciso 9 e 10, esse artigo observa-se o disposto lá no 23 e 24, tá? Aqui é somente o juiz que vai, somente o poder judiciário que vai fazer essa perda dessa guarda. Pegadinha de prova também pra vocês, tá? Inclusive, já está na nossa plataforma, tá? Já está a aula atualizada, já está a aula atualizada de todo o ECA que vai cair pra você. Aqui, eu só vou explicar o 129 e o 130, mas lá na plataforma já está completinho, todo o ECA, exemplificado, com questões pra vocês, tá? Tá tudo lá detalhado e item por item explicando o que tem dentro do seu e-digital. Então, aplicação das medidas lá do 9 e o 10, nesse artigo, observa-se o disposto lá no 23 e 24. 130, verificada a hipótese de maus tratos, eu vou clicar aqui, maus tratos, opressão ou abuso sexual, imposto pelos pais ou responsável, autoridade judiciária. Aqui, grife no seu material. Autoridade judiciária. Lá no probleminha de vocês, eles vão trocar aí por outra expressão. Mas o 130, ele fala de autoridade judiciária. Primeiro, o bisu pega aí. Poderá determinar com medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Nesses casos, tanto maus tratos, maus tratos, opressão ou abuso sexual. Com medida cautelar, não preciso esperar, né? O final do processo, já com medida cautelar. Eu peço o afastamento do agressor da moradia e, na mesma medida cautelar, eu faço a fixação provisória de alimentos. A lei de 2011, tá? Então, além do afastamento na medida cautelar... Eu tenho lá o afastamento e também a fixação provisória de alimentos. Já no mesmo pedido liminar. Mesmo pedido cautelar, na verdade. Ok? Esses são os dois artigos que, meu, muito provavelmente vai estar na sua prova. Que não é tão comum. Eles... Principalmente, eles pegam mais aí sobre... Crimes que não é... Crimes praticados contra... Crimes praticados por menores de idade, tá? Que é ato infracional. Já coloca na sua cabecinha aí. Que é ato infracional e equiparado ao crime de tráfico. Equiparado ao crime de homicídio, tá? É ato infracional. Se você colocar crimes na sua prova, estará errado, tá bom? Se for pelo senso comum, você vai colocar... Ah, vai colocar crimes aqui, tá? Então, tem essa diferenciação de nomenclatura. Bom, vamos pra questão. Vamos pra questão, porque é isso que vocês irão fazer lá no dia da prova. Tá? Então, lê com calma, lê tranquilamente. Lembra lá da aula do professor. Então, vamos praticar. Praticar. Fiz três questõezinhas aqui, rápida, pra vocês. Pra saber como que isso é cobrado em prova. Tanto o 129 quanto o 130. Ano 2019. Prefeitura de Nova Odessa, Estado de São Paulo. O artigo 129, que é o que estamos estudando, né? Do Estatuto da Criança e Adolescente, apresenta um rol de medidas aplicáveis aos pais responsáveis. A sinal alternativa é que não apresenta uma das tais medidas. Vem pra cá comigo aqui, rapidinho. Possivelmente, o que vai estar na sua prova, se caiu 129 ou 130, é realmente essa questão, tá? Então, você vai ler incansavelmente lá o rol taxativo, tá? Do 129 e do 130, porque é assim que cai na sua prova, beleza? Destituição da tutela, perda da guarda, advertência, suspensão, destituição do poder familiar, ou proibição de exercer o poder familiar pelo período de 45 dias. Tempinho pra vocês resolverem isso aí? Fácil, né? O que não está no rol taxativo. Vamos voltar aqui no rol. Encaminhamento ao serviço de programa oficial. Lembra lá? Inclusão em programa oficial completado com auxílio e orientação de tratamento de alcoólatras e drogas. Encaminhamento ao tratamento psicológico. Encaminhamento ao curso de programas de orientação. Obrigação de matricular o filho e obrigação de encaminhar a criança e adolescente para tratamento especializado. Aí eu tenho as sancionatórias, que é advertência, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Não está nenhum prazo aqui. Então, a que não apresenta tal medida é a letra E. Proibição de exercer o poder familiar pelo período de 45 dias. Não. Eu tenho a destituição da tutela? Tenho. Perda da guarda? Também. Advertência? Também. E a suspensão da destituição do poder familiar? Também. Olha que bonitinho. Gabarito, letra E. Fácil, né, galera? Fácil. Vocês viram que não é difícil. Faça uma leitura atenta do 129 e do 130. Escreva no seu caderno, tá? Que não tem erro. Vamos para a questão 2? Então, vem comigo na tela. Questão 2, ano 2019. VUNESP, Prefeitura de Suzano. Aqui, um texto um pouco mais longo, mas não é. Para o aluno da E. Placável, isso não é. Não faz nenhuma diferença. Uma das atribuições do Conselho Tutelar é atender e aconselhar os pais e responsáveis. Aplicando as medidas a eles pertinentes definidas lá no 129, do 1 ao sétimo, do ECA. Então, vamos voltar aqui do 1 ao sétimo, do 1 ao sétimo. Opa! Até a advertência. Lembra que eu expliquei para vocês? Então, exatamente o que? O senhor da Guarda da Estribuição da Nutella é suspensão. Aí, a senhora de juiz está fazendo. Pergunta da Guarda da Estribuição da Nutella é suspensão ou inscrição do Poder Familiar e itens do 8 ao 10. Mencionado o artigo são medidas aplicadas pela autoridade judiária. Também isso eu disse para vocês. Além do porquê, colado o artigo estrelado. Vem de quem possui maus atos, opressão ou sexual. Expliquei para vocês também. Imposto pelos pais responsáveis a autoridade judiciária e a senhora de juiz. Ok? Para terminar com a edita, alterar o acompanhamento minucioso, a imediata repasse dos anos, aplicar medidas sócio-educativas, o controle portal e o afastamento do alensor da moradia 1. Fato também, né? Molezinha, molezinha, molezinha. Lembro aqui. Vocês viram que o enunciado está um pouco grande, né? O enunciado ainda está um pouquinho grande. Mas, bem tranquilo também, bem tranquilo. Colocou o 129, 130 na cabeça. Isso daqui seria muito fácil para vocês. Talvez antes dessa aula ficaria um pouco mais difícil, que é o que o seu concorrente vai fazer. Não vai assistir essa aula. Verificamos lá 130 que é o afastamento do agressor da moradia comum, lá do 130, como medida cautelar. Inclusive, eu tenho aqui a provisória de alimento. Lembra lá que eu fiz para vocês o que consta lá na medida cautelar? Então, eu tenho um afastamento e eu tenho a fixação provisória de alimentos. Só com esse exemplinho que eu fiz para vocês aqui, matava a questão em menos de um minuto. Em menos de um minuto, matava essa questão. Então, eu tenho aqui... que não é uma questão difícil. Mas para quem não estuda, vai bater o olho e fala, pô, eu não sabia nem se existiu 129 e 130. Eu não sabia que os conselheiros tutelares podem fazer alguns atos, mas outros não. Somente determinação judicial, que é o que está escrito exatamente aqui no enunciado dessa questão. Então, gabarito, letra E. Afastamento do agressor da moradia comum. Vamos para a última. Aqui eu trouxe a resposta para vocês. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual, imposto pelos pais ou responsável, autoridade judiciária poderá determinar com medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Vamos para a última. Questão 3. Ano 2016, VUNESP também, Prefeitura de Sertãozinho. O conselho tutelar é um serviço público relevante. Sim, muito relevante, por sinal. Um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e adolescente. Sim. Contribuição definidas em lei. Perfeito. Faz parte das retribuições do conselho tutelar atender e aconselhar os pais e responsáveis. Na verdade, aplicando as medidas a eles pertinentes. Correto. Conforme estabeleceu no ECA, no artigo 129.4, uma das medidas aplicáveis aos pais responsáveis é encaminhamento ao curso ou programas de orientação, notificação de descumprimento em suas deliberações, encaminhamento mediante termo de responsabilidade, regularização do registro civil e aplicação de medidas de internação. O que está lá no 129, que nós estudamos lá no 129.4. Fácil também, né? Para quem está fora da sala, com certeza vai ser mais difícil, tá? Vai ser mais difícil. Muito facinho também. 129 são medidas aplicáveis aos pais responsáveis e encaminhamento ao serviço e programas oficiais ou comunitários de proteção e promoção da família. Gabarito letra A. Senhores, muito fácil, né? Então, por isso que essa aula também aqui tem que ser objetiva e tem que ser direta ao ponto. Não adianta ficar enrolando vocês aqui, porque vai cair exatamente conforme eu demonstrei aqui nas questões. Vai cair de forma objetiva. Os enunciados podem ser um pouquinho maiores aí, mas nenhuma dificuldade. Colocou na cabeça, lá, fazendo um resumo agora, colocou na cabeça que o 129, eu trago tanto a parte assistencial quanto a parte sancionatória. Eu dividi para vocês lá também o que é assistência e o que é sancionatória. Verifique-se que a parte de assistência é o conselho tutelar que faz, e sancionatória eu tenho a advertência que é sancionatória, e o conselho tutelar pode fazer. O restante, medida judiciária, é o poder judiciário que irá fazer na presença do juiz, né? A perda aí da guarda, da instituição do poder familiar. Quem faz isso é o juiz, ok? E no 130 está falando que pode ser como medida cautelar, lá, o afastamento do agressor da moradia comum e a fixação de alimentos provisórios. Ramos, é somente isso? Sim. Peguei em menos de um minuto aqui, eu fiz um resumo completo dessa aula. Beleza, galerinha? Aí eu peguei, já coloquei três questõezinhas aqui para ficar melhor entendido, e é isso que vai cair na sua prova. Bola para frente, vem para implacar o concurso, que com certeza você será aprovado. Até mais, galera. Força e honra sempre. Até, Max. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.